E foi aberta ontem a terceira semana de combate ao feminicídio no Maranhão. Esse ano o evento tem vários órgãos participando desse trabalho que tem como tema Por Uma Vida Digna. E sobre esse assunto eu estou recebendo hoje aqui a secretária adjunta de Estado da Mulher, a Nayara Monteiro. Nayara, bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Nayara, Nayara Monteiro, por favor, gentileza. Bom, o evento, que vem bem a propósito, porque infelizmente, apesar de todos os mecanismos que nós temos, o olhar clínico e vigilante da sociedade, todas as entidades mobilizadas, infelizmente nós tivemos um número aí que não é um número aceitável. 47 mulheres assassinadas em todo o Maranhão. Esse seria um dos motivos para se discutir, né? E esse tipo de discussão, ele mantém a sociedade muito mais vigilante nessa questão? Sem dúvida alguma. Bom dia, bom dia a todos. A semana estadual de combate ao feminicídio, ela vem justamente para isso, para dar visibilidade a esses casos. E assim, tanto o Estado quanto a sociedade devem agir em comunhão de esforços para que a gente realmente consiga mudar esses dados. E só com essas campanhas educativas, dando visibilidade a esses casos, para que eles não aconteçam e eles não ali estejam na vala comum do homicídio comum, por exemplo, que a gente precisa dessas iniciativas. Tanto na rede de televisão, como é esse momento que a gente está aqui, quanto nas ruas, para a gente conseguir chegar realmente àquela mulher que sofre violência. Hoje, com todas essas ferramentas, mecanismos, a mulher tem denunciado mais? Tem. E isso é um dado que a gente percebe uma questão secundária, que é o quê? A mulher que ela denuncia, ela não morre. Hoje, no Estado, apesar dos altos índices de feminicídios que a gente tem, todas as mulheres que estão com medida protetiva de urgência, no Estado do Maranhão, nenhuma foi vítima de violência. Teve recentemente um caso, mas é porque a mulher não estava mais em medida de urgência. Então, com a medida de urgência, ela é eficaz e ela realmente previne o homicídio. E aí entra numa segunda questão, que é muito interessante, que precisa ser falado para que a mulher denuncie. Ela tem essa consciência de que tem um Estado, de que tem uma rede que a apoia, que a ampara e que a protege. Ela precisa denunciar. Essa mulher, ela precisa procurar os órgãos. Inclusive, aqui no Estado do Maranhão, a gente tem uma das duas únicas casas da mulher brasileira que funciona e funciona muito bem, sob o comando da diretora da Suzana Lucena. Nós temos o departamento de feminicídio no Estado do Maranhão. Então, no Estado do Maranhão, o nosso governador Flávio Dino, ele tem sim investido em política para combater o feminicídio, a violência de modo geral, mas o feminicídio, como essa causa mais específica. Acontece que o fenômeno da violência é muito complexo. Ele não adianta só a repressão, depois que o homicídio acontece. A gente precisa, por isso, a campanha, o combate ao feminicídio, nessas campanhas educativas, porque a gente precisa prevenir. Como é que a gente previne? É conscientizando os homens de que a mulher não tem que ser ele, não tem que ter posse sobre aquela mulher, para que ele não mate. E aí tem uma segunda questão, que é o quê? O feminicídio, ele é o último ato. Antes disso, tem toda uma questão de agressões anteriores, psicológicas, patrimônios. Vem o histórico. Então, a mulher, quando ela detecta esse relacionamento abusivo, essas relações familiares e violentas, ela precisa realmente denunciar para que o feminicídio não aconteça, como o ato máximo da violência. A mulher, ela ainda tem medo? Ou, em algum momento, ela se sente insegura para procurar essa ajuda? Com certeza. Infelizmente, ainda sim. E aí a gente precisa realmente colocar à disposição dessa mulher todo o aparelhamento do Estado, para que ela realmente se sinta segura e denuncie. Ela vai ter um local, como lá na Casa da Mulher Brasileira, tem um alojamento de passagem, então, que ela fica lá em situação de, quando ela está em situação de vulnerabilidade, correndo risco de vida. Então, ela tem sim um amparo e ela tem sim todos os órgãos estruturados para agir e realmente evitar esse feminicídio. O Estado do Maranhão, desde 2015, ele tem investido, agora na gestão do governador Flávio Dino, realmente nesse combate à violência. Mas, sozinho, a gente não consegue. A gente precisa da sociedade, precisa da população de modo geral, para que elas tenham essa consciência de que elas precisam denunciar e que elas realmente não aceitem nenhum tipo de violência. Eu tenho participado de debates, discussões e muitos até juristas falam que essas adequações nas leis são muito boas e tal, mas são coisas muito recentes e que precisam, a sociedade precisa se adequar a usar essas ferramentas. Exato, eu concordo, sim, inclusive eu sou advogada e eu atuava bastante na área criminal e realmente, a lei do feminicídio é super recente, ela alterou o Código Penal em 2015, em março de 2015. Então, assim, antes as mulheres, elas morriam, como elas morrem hoje, mas a gente não tinha a visibilidade do feminicídio. Uma mulher morria, né, por condição de ser mulher, com condição ao menos preso da sua condição de mulher, e ali naquelas relações familiares, mas isso não gerava o dado do feminicídio. E hoje o senhor consegue aqui, quando você abre o seu programa, afirmar que nós temos 47 feminicídios. Por quê? Porque dá visibilidade a esses casos. Antes de 2015, a gente não tinha esse dado. E agora a gente tem, a gente realmente precisa mudar em conjunto com a sociedade, com os órgãos estatais, essa realidade. Quem é que está participando desse encontro, dessa discussão? É toda a sociedade civil organizada e também os órgãos estaduais. Era chefiado ali pelo Departamento de Feminicídio, pela Casa da Mulher Brasileira, a Secretaria de Segurança Pública, o Departamento, as Delegacias Especializadas da Mulher, sob a coordenação da doutora Kazumi. Então, assim, não é a titularidade de um único. Apenas a união de esforços, realmente, todo mundo em conjunto, é que vai mudar essa realidade. Eu queria só deixar consignado que isso é muito importante, é importante dar visibilidade, e também com relação à programação, para que as pessoas participem, para que realmente a gente abraça essa causa, para que a gente possa mudar essa realidade. E, como eu falei, apenas juntos a gente consegue, né? O homem e a mulher, porque essa é uma bandeira de todos. Muito obrigado, hein? Obrigado por você ter vindo aqui, tá? Eu que agradeço o convite. E a programação segue? A programação segue. Ontem nós tivemos a abertura na feirinha, aí hoje e amanhã, dias 11 e 12, nós teremos palestras, né, nas escolas, nas universidades, e no dia 14 vai ter um show, um ato show lá na Praça Nauro Machado, por volta das 16h30, e no dia 16 nós teremos uma caminhada lá na Avenida Litorânea, saindo ali em frente à Casa das Dunas, às 17h30. Obrigado, hein? Bom dia. Muito bom dia. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal.